Pipongo e suas dormidinhas Bateu o soninho, ele dorme aonde ele estiver Como é que você cantou pra ele, Eduardo? Dormiu em pé, Tadinho, deixa eu pegar ele antes que ele caia As perninhas dele estão balançando, olha lá Balançando, olha aqui, não está conseguindo ficar em pé mais Olha lá, olha lá Deu a horinha de dormir, ele não aguenta Estamos viajando, estamos à procura de outras aves como ela